A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 24 a 30. Naquele tempo Jesus contou outra parábola à multidão, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu, foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram, queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu, não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo, arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Uma das coisas mais importantes para nós aprendermos na vida é a paciência com a nossa história e a história dos outros. Vistas as coisas do nosso ângulo, pode acontecer que desejemos imediatamente consertar os outros, especialmente os outros, considerando-nos como quejuízes, donos da verdade, e nos falte a paciência necessária para esperar que as coisas se esclareçam. Há muitas situações no mundo que jogam com as intenções das pessoas, o desejo de acertar, às vezes uma visão míope da realidade, e com certeza muitas coisas só serão esclarecidas na vinda do Senhor. É preciso ter a necessária paciência, a serenidade, continuando a plantar o bem, mesmo quando inimigos colocam o joio no meio do bem que você está plantando. Paciência, tranquilidade, serenidade, porque Deus vai mostrar as intenções dos corações. É a palavra de vida eterna.